Bora então para a nossa segunda aula desse curso, lembrando que esse curso está sendo liberado para vocês gratuitamente, é o nosso curso pago. Para lembrar para vocês que hoje em dia não basta só saber tatuar, a gente também precisa saber se vender. Então eu quero convidar vocês para o nosso aulão de marketing, se vocês estiverem assistindo a tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E se vocês estiverem assistindo futuramente, aí saibam que já tem um curso de marketing nosso disponível, que é super importante para vocês poderem se vender. A gente está fazendo isso, entregando o nosso curso pago, que é o melhor curso da Hotmart de tatuagem. É para mostrar para vocês que de fato, cara, não adianta só saber tatuar para entrar no mundo da tatua hoje. A gente teve uma revolução bem grande na tatuagem e esse filtro está acontecendo. Então quem quer ganhar dinheiro com tatuagem tem que saber se vender, recomendo o curso de marketing lá. Se puderem participar do aulão, participa, vai ser muito bacana, se não já dá uma olhada lá no curso. E lembrando também que esse vídeo só seria liberado se tivesse 500 likes no vídeo passado, porém eu acho que a gente está com um problema grande de entrega do próprio YouTube. Então não vou colocar esse peso em vocês, a gente vai estar liberando diariamente todas essas aulas. Então a partir de agora, dá o like aí, já curte, compartilha aí para a galera. Mas a gente vai estar liberando diariamente essas aulas para vocês, que eu acho importante que vocês tenham acesso a esse conteúdo, para a gente poder ir tocando os próximos projetos aí, beleza? Espero que vocês curtam essa aula, então tamo junto, valeu! Vamos então para a nossa segunda aula. Nessa segunda aula a gente vai falar sobre como fazer a montagem do kit de tatuagem, certo? Por que é importante vocês assistirem esse vídeo, mesmo quem já montou o kit de tatuagem? Porque aqui eu vou explicar basicamente os três tipos de materiais que a gente vai ter, como fazer a escolha certa desses materiais, quais algumas opções que a gente tem no mercado, depois a gente vai falar mais a fundo sobre isso, mas quais as escolhas que a gente vai ter no mercado baseado em cada uma dessas opções e como vocês podem fazer para comprar novos materiais. Quando vocês forem renovar os materiais de vocês, vocês saberem o que comprar, como comprar e por que comprar esse tipo de material. Então nessa aula aqui a gente vai falar basicamente sobre como montar tanto o teu primeiro kit, como ir evoluindo esses teus materiais, para que tu chegue num resultado onde os materiais que tu compras são de fato úteis para ti e que a gente não fique gastando dinheiro naquilo que a gente acha que seria bom, mas que no fim não vai ser bom. Bom, então a gente vai começar pelos equipamentos essenciais, tá? E isso é a parte principal do kit de tatuagem que vocês vão ter. Essa é a parte mais importante, porque é um investimento que vocês vão ter a longo prazo. Então todos os materiais que estão aqui são muito importantes para fazer um investimento bom. Se o objetivo de vocês é economizar, aqui é onde vocês não podem economizar, onde vocês menos vão ter que reduzir custos, tá? Então aqui é muito importante vocês terem esses equipamentos bons. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que comprar uma fonte para ligar a máquina, tá? A gente vai ter que comprar um pedal para acionar essa fonte para ligar a máquina. A gente vai ter que comprar um clip cord, e aí ele vai variar se ele vai ser um clip cord tradicional ou um clip cord RCA, certo? E aí a gente vai ter que comprar a nossa máquina. Esse é o investimento básico de um kit de tatuagem. Isso é o que importa no kit de tatuagem. Se a gente encontra um kit de tatuagem por 300, 400, 500 reais completo, é muito difícil que ele seja bom, porque esses materiais aqui custam bem caro. O resto a gente pode comprar depois, pode ir comprando de uma forma um pouquinho mais tranquila. Mas esses materiais aqui são um verdadeiro kit de tatuagem para iniciar, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre ponto a ponto. Primeira coisa, a gente vai ter que comprar uma fonte de tatuagem, certo? A gente usa essa THC-DAR, que é uma fonte que a gente produziu, tá? Mas vocês podem encontrar várias fontes no mercado, e vocês vão encontrar sobre vários preços. Quando vocês encontrarem fontes muito baratas, depois a gente vai falar especificamente sobre a parte técnica das fontes. Mas vocês vão encontrar fontes mais baratas, mais em conta, que aí vai ser justamente para caber no orçamento de vocês. Mas essa é uma peça muito importante, tá? É uma peça muito importante que ela seja boa, porque essa fonte, se vocês comprarem uma fonte de qualidade ruim, a máquina de vocês pode ficar oscilando e tudo mais, e aí vocês não vão conseguir ter um resultado bom no trabalho. Às vezes pensa, pô, mas meu traço não está saindo muito bom. O que pode acontecer? Pode estar acontecendo da tua fonte que tu comprou, ela não ser uma fonte de qualidade muito boa. E aí ela vai dar um problema nos traços, na pigmentação e tudo mais, tá? Inclusive, em algumas máquinas rotativas, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as máquinas, em algumas máquinas rotativas, as fontes podem inclusive queimar a máquina se ela não tiver, não oferecer a qualidade de energia suficiente, tá? Aí a gente vai ter que fazer um investimento num pedal, tá? Esse pedal é um pedal caseiro, que eu fiz com o sistema de botão. Por que o sistema de botão aqui embaixo, tá? Porque com o botão, ele não vai oxidar. Os pedais que a gente compra mais baratinho, inclusive é esse aqui, que eles chamam de pedal slim, que ele é essa chapinha de metal e uma chapinha de metal embaixo. Eles oxidam embaixo, a gente tem que estar sempre lixando eles, pra ter um contato bom. Então eu já fiz o pedal de uma forma um pouquinho mais robusta, e com um pluguezinho um pouquinho melhor, um cabo mais grosso, pra ele ficar bem resistente. Então esse pedal, ele é feito por mim, mas vocês podem tranquilamente comprar pedais pra iniciar, mas sabendo que o pedal mais em conta, eles vão, provavelmente eles vão oxidar muito, vocês vão ter que limpar bastante, com bastante frequência. O cabo pode não ter tanta qualidade assim pra segurar, até porque o pedal, ele é uma coisa que fica no chão, a gente puxa, às vezes passa alguma coisa por cima e tal, então ele tem que ter alguma resistência um pouquinho maior, e é um bom investimento fazer, tá? Aqui vocês podem economizar e comprar um pedal baratinho, de tipo 30 reais, só que tem que saber que logo em seguida vocês vão trocar ele, e aí, às vezes, esse investimento num pedal de, por exemplo, 100 reais, vale mais a pena, porque vocês vão comprar uma vez e pronto, tá? Aí a gente vai ter que comprar o clip cord, o clip cord vai variar se a gente tá usando uma máquina de bobina, ou uma máquina rotativa, tá? Normalmente, isso não é regra, mas normalmente as máquinas de bobina vêm com esse clip cord aqui, o tradicional, e as máquinas rotativas com o RCA. Vocês vão encontrar máquinas de bobina com adaptador RCA, que já vai facilitar bastante, mas basicamente ela vai usar o clip cord tradicional. Assim como vocês vão ter também máquinas rotativas, que vão usar o clip cord tradicional, tá? Por isso que isso não é uma regra, mas vocês vão ter que ver, por exemplo, vocês compraram uma máquina, por exemplo, que nem a Bravo, então vocês vão precisar de um clip cord RCA pra ligar ela, certo? Se vocês comprarem uma máquina de bobina tipo a Bulldog, então vocês vão ter que comprar um clip cord tradicional pra poder daí sim ligar essa máquina, certo? Então o clip cord também é importante, por quê? É que nem eu falei pra vocês, toda parte aqui desses equipamentos, ela é muito importante que seja de qualidade, por quê? Um clip cord ruim, o que vai acontecer? Ele vai começar a falhar na tua máquina, o clip cord tradicional, tá? Ele vai começar a falhar na tua máquina, e ele falhando na tua máquina, ela vai oscilar bastante, e isso vai afetar diretamente no teu trabalho. Então por isso, quando tu tá usando o clip cord tradicional, nesse ponto é essencial que vocês tenham um clip cord bom, tá? Ele tem que ser muito bom, pra ele não quebrar aqui nas emendas, não quebrar o fio dentro aqui, ele tem que ter bastante qualidade, isso é bem importante investir, certo? Mesma coisa o clip cord RCA. O clip cord RCA, se possível, é até legal vocês pegarem em L, o plug em L, porque esse plug em L, ele não fica fazendo essa curva aqui no fio, tá? Ele já faz naturalmente isso, acaba não puxando a tua máquina, não forçando um pouquinho a tua máquina, no caso, né? E a chance de quebrar o cabo é muito menor, então vocês podem ter um material muito mais duradouro, tá? E aí a gente vai ter as máquinas, certo? Depois que terminar essa explicação, eu vou explicar um pouquinho sobre quais seriam boas escolhas pra cada um dos tipos de kit, tá? Aí a gente vai ter basicamente as máquinas. são máquinas de bobina, tá? São máquinas muito barulhentas, mas elas são um pouquinho mais versáteis, dá pra regular ela, só que precisa aprender a regular, então são máquinas boas pra iniciar, muito boas pra iniciar, porque elas são focadas pra uma coisa, ou pra traço ou pra pintura. Comprar máquinas híbridas não vale a pena, porque ela não faz muito bem nenhum nem outro, então ela não vai te ajudar muito a evoluir nenhum nem outro. Eu recomendaria pra vocês comprarem uma máquina de bobina pra traço, é um ótimo investimento pro início, tá? Aí a gente vai ter as máquinas rotativas, e aí a gente vai ter esse sistema Direct Drive, que eu já expliquei pra vocês, esse sistema Direct Drive, ele é um motor que empurra um pistão ou um eixo excêntrico, né? E ele empurra diretamente a agulha, então esse sistema, ele não tem nenhum tipo de amortecimento, tá? Vocês vão encontrar tanto essa Bravo, que custa mil reais, como uma X13 que custa 200, quanto a Pop que custa 400, então vocês vão encontrar tudo nessa faixa de preço, máquinas que funcionam basicamente da mesma forma, tá? E é muito importante entender o sistema das máquinas. Então elas trabalhando nesse sistema aqui, elas basicamente vão te oferecer uma força muito bruta, muito forte, e muito boa pra, por exemplo, trabalhos de pontilhismo, trabalhos de rastelado, sombra e pintura, mas pra traço elas já vão dificultar um pouquinho, tá? Então não é questão do valor da máquina em si, mas sim do sistema dela. Aí a gente vai encontrar as máquinas PEN, certo? As máquinas PEN, elas são normalmente muito silenciosas, vibram pouco, e elas têm a regulagem direto aqui no grip, mas elas só aceitam cartucho, tá? Então quando é que a gente vai comprar uma máquina PEN? Quando a gente já está decidido a trabalhar sempre com cartucho. Ah, mas as máquinas PEN da China são mais baratas e valem mais a pena. Sim, só que daí vocês vão ficar sempre atrelados aos cartuchos, e vocês vão precisar sempre trabalhar com cartuchos, tá? E isso aumenta um pouquinho o custo. E aí a gente vai ter as máquinas de bobina com sistemas diferenciados. Por exemplo, essa aqui é um sistema magnético, tá? Tem algumas que tem o sistema de pistão, um sistema de pistão diferente, que tem um amortecimento. A gente vai encontrar também a Transverse Nano, que é um sistema onde o motor empurra uma mola, que empurra daí o batedor, aí funcionando basicamente como uma máquina de bobina, só que com um motor fazendo dela ser uma máquina rotativa, tá? Então basicamente o kit de... os equipamentos de início são esses. A gente vai levar um tempinho mais falando sobre esses materiais, porque eu acho importante que vocês entendam sobre cada um, tá? Então sobre fonte, o que eu recomendaria comprar? Se vocês estão sem grana, e querem investir o valor que vocês tiverem, que tiver disponível pra vocês, mas a questão realmente é grana, eu recomendaria comprar uma fonte bem baratinha, porque vocês vão ter que trocar ela logo em seguida. Então não faz muita diferença uma fonte de 100 reais pra uma fonte de 200 reais, tá? Elas vão ser basicamente a mesma coisa, até algumas fontes de 300 reais, que, de novo, que o sistema delas seja diferente, elas trabalhem com transformador, com uma amperagem baixa e tal, vocês vão ter alguns recursos a mais, uma vai ter um visor, um voltímetro digital, que isso ajuda bastante, outras vão ter opções pra duas máquinas, essa aqui só tem opção pra uma máquina, outras vão ter opções pra duas máquinas e tudo mais, mas basicamente, na qualidade das fontes, ela não vai ser muito boa, tá? Aí depois a gente vai ter a Orbital, que a Orbital a gente já vai entrar em torno de 500 reais, um pouquinho mais, a Orbital é uma fonte muito boa, uma fonte excelente, tá? Que ela entrega tudo o que precisa. Então a gente vai ter a Orbital, depois a gente vai ter a Electric Ink, que vai custar em torno de 800 reais, aí a gente vai ter a Critical, que a gente já vai daí partir pra uns 1.200, 1.500, por aí. Mas basicamente, as fontes, é importante ter um investimento bom nelas. Se vocês querem investir numa fonte muito boa, em conta, que tá no mercado sempre, é a Orbital. A nossa fonte é THC Dark, que provavelmente a gente vai voltar a produzir, dentro de um tempo, mas por agora a gente não tem essa produção, então, não sei quando que vocês vão estar assistindo esse curso, mas no momento a gente não tem produção, mas pode olhar lá no site, thsenk.com.br, quando a gente tiver disponível, a gente vai ter lá, tá? Então sobre fonte é isso, se vocês querem economizar muito, compra uma fonte mais barata possível. Se vocês querem investir nela, querem fazer um upgrade, daí vocês façam um upgrade pra uma Orbital, que eu acho que é a fonte que mais vale a pena, dentro do custo-benefício. E se vocês já querem comprar uma fonte muito top de linha, eu recomendaria fortemente a Critical, que é uma fonte excelente, tá? Sobre pedal, pedal a gente vai encontrar assim, os pedais de entrada, vocês vão encontrar em torno de 20 a 30 reais, são pedais ruins, que funcionam no início, e depois de um tempo vocês vão ter que trocar. Então de novo, se a questão é grana, vocês podem investir num pedal barato, certo? Esse pedal slim, ou vocês podem investir num pedal padrãozinho. Agora, se vocês querem investir um pouquinho mais, já dá pra ir pra uns pedais, tipo o Trigo, ele tem um pedalzinho muito bom, tem algumas outras marcas, que a gente vai deixar aqui pra vocês no nosso PDF, algumas marcas que são pedais muito bons também, e aí vocês vão gastar em torno de 100 reais, num pedal muito bom. Qual a vantagem de comprar um pedal bom? Vocês vão fazer um investimento uma vez, tá? Então se vocês compraram um pedal de 30 reais, ele der problema, tiver que comprar outro, e daqui a dois anos, se vocês tiverem que comprar outro, vocês já vão ter gasto 90 reais. Se vocês fizerem investimento num pedal muito bom, vocês já vão ter esse pedal pra sempre, então é esse o investimento válido, tá? De novo, aqui a gente tem duas opções, ou investir muito pouco, que seria 20, 30 reais, ou investir em torno de 100 reais num pedal muito bom. Clip cord, tá? Clip cord eu recomendaria o seguinte, o clip cord tradicional e o RCA, tá? Vocês podem começar fazendo um investimento baixo nesse material, ter esse material de entrada, só pra vocês ligarem máquina, treinar e tudo mais, mas quando vocês já começarem a fazer tatuagem, é um investimento muito... Tatuagem em pele humana, no caso, né? Trabalhar profissionalmente. Esse é um investimento muito bom. A gente também vai deixar algumas opções pra vocês aqui, mas o pessoal das Vera Tatu... As Vera Power Tools, eles fazem esses materiais muito bem, eles também fazem pedais, se eu não me engano, e fontes, tá? Eles fazem esses materiais muito bons, então eu acho que é muito bom ter esse tipo de material de qualidade, tá? Lembrando que o pedal RCA, vocês podem usar ele, comprar ele com o plug RCA em L, que ele ajuda bastante, tá? Sobre máquinas, investimento, tá? Uma máquina de bobina pra traço, vocês vão encontrar de R$80,00 até uns R$300,00. Eu não recomendaria começar com de R$80,00, se vocês puderem já começar com as máquinas de R$300,00, que seriam as Lauro Pauline, tá? As Lauro Pauline são máquinas muito boas e são ótimas pra iniciar, oferecem muito bem o trabalho de traço e de pintura. Prós e contras. Os contras é que elas são pesadas e barulhentas, certo? E tem que regular, tem que aprender a regular a máquina. Os prós é que são máquinas muito boas, que fazem a função muito bem num valor muito acessível, tá? Então são máquinas muito versáteis, eu recomendaria bastante. Máquinas Direct Drive. Não recomendaria começar com máquina Direct Drive, por quê? Porque elas nos dificultam bastante no traço. Na questão do traço, não vale a pena começar, seja com uma X13, ou com uma Pop, ou com uma Bravo, por exemplo, são máquinas que não nos ajudam muito no traço, no início, e isso não faz delas máquinas ruins, mas elas são máquinas que não nos ajudam no início. Então eu não recomendaria começar com Direct Drive de forma alguma, tá? Até porque é mais em conta da Direct Drive, vocês vão encontrar em torno de R$180, R$200, e com um valor um pouquinho maior vocês podem comprar uma máquina desse tipo aqui. Ela é uma máquina rotativa, tem um sistema diferente, que permite que vocês sintam a pele, e ela está em torno de R$400, tá? Mas, se vocês quiserem investir muito pouco, aí vocês podem comprar, tipo, uma X13, que aí vocês gastariam aí em torno de R$200. De novo, se vocês fossem comprar uma máquina X13, ou alguma Direct Drive, eu recomendaria pra vocês, ou a Odyssey, que vocês vão pagar em torno de R$400, e vão ter uma máquina que vai permitir traço, sombra e pintura numa única máquina, tem que aprender a mexer nela, ela não é difícil, mas é um investimento muito bom. E aí, ou, no caso, comprar uma máquina de bobina, porque na máquina de bobina, com R$200, vocês conseguem comprar uma máquina bem boa, muito melhor do que a X13 pra traço, e aí depois vocês teriam que fazer um outro investimento pra comprar uma máquina de pintura, de sombra e pintura, mas seria mais ou menos o mesmo valor de investimento, tá? Então, eu não recomendaria começar com Direct Drive, mas aí vai de cada um. As Direct Drive, como eu disse, elas são muito boas pra fazer pontilhismo, pra fazer rastelado, pra fazer algumas sombras mais marcadinhas, e coisa assim, pintura sólida, ela é muito boa, tá? Então, ela tem as suas qualidades, tá? E as máquinas Pen? Bom, as máquinas Pen, eu não recomendaria vocês começarem com ela, porque vocês vão ter que trabalhar sempre com cartucho, isso acaba tendo um custo muito alto pra gente começar a fazer os treinos, tá? Mas se vocês têm recursos, vocês têm condições, então vocês podem começar com uma Pen, e trabalhar sempre com cartuchos, que é uma opção muito boa, e elas se comportam muito bem pra pele, até por elas serem mais acostumadas, assim, com a mão, por elas serem bem o estilo de uma caneta mesmo, acaba sendo um pouquinho mais fácil, tá? Mas eu particularmente não gosto de máquinas Pen, não que elas sejam ruins, é que eu não me adapto com elas, mas são máquinas muito boas, elas pigmentam muito bem, são máquinas que têm um resultado muito bom, tá? Então, sobre o equipamento principal, é isso, agora a gente vai pros descartáveis de uso contínuo. Bom, agora a gente vai então pros materiais descartáveis de uso contínuo. Não necessariamente eles vão ser descartáveis, até porque a gente vai ter algumas opções, tipo os grips, ou porta-batoque, que não são materiais descartáveis, mas são materiais de uso contínuo, que a gente pode, não precisa ter um investimento tão grande pra iniciar, tá? Mas são basicamente materiais que a gente vai ter uma escolha de, tanto de marca, quanto de qualidade do produto em si, muito pessoal, certo? Então, biqueiras, a gente vai ter uma opção muito pessoal sobre biqueiras, ou escolher grips, ou escolher, enfim, agulhas, nós vamos ter umas opções muito pessoais também. Então, tudo isso é muito relativo, todos esses materiais aqui. Cada um vai adaptar muito ao seu gosto pessoal, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, e algumas opções que a gente vai ter. Então, basicamente a gente vai ter os nossos bicos, tá? Bicos, biqueiras, tá? O que que acontece? Esses bicos, eles têm de várias marcas, tá? E isso é uma coisa muito legal da gente começar no início a usar marcas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui duas biqueiras da Electric Ink, certo? Só que cada uma tem o grip de uma forma diferente. Eu gosto muito desse estilo aqui da Electric Ink, acho muito bom, acho que encaixa muito bem na mão, e eu acabo sempre comprando dessa opção aqui, dessa variação, tá? Também tem algumas opções um pouquinho mais específicas, essa aqui da Blade Tattoo, por exemplo, que ela tem a ponta transparente, eu acho bem legal a ponta transparente, tem a da Haley, que também ela é toda transparente, tá? Isso aqui é uma questão que vocês vão se adaptar. Então, no início, o que que eu recomendaria? Quando vocês forem comprar biqueiras, comprem de várias marcas, e aí vocês vão se adaptar, ah, eu gostei mais de trabalhar com essa biqueira, então vocês trabalhem sempre com essa biqueira. Nesse ponto aqui, a gente vai ter um investimento bem tranquilo de fazer, a gente vai comprando sempre materiais diferentes, diferenciados, e vai vendo qual que a gente se adapta melhor. No caso das biqueiras, não existe uma biqueira melhor que a outra, existe a que a gente se adapta melhor. É muito difícil uma biqueira que não dê essa tinta, ou tudo mais, elas vão funcionar tão bem uma quanto a outra, então isso aqui vem muito de uma escolha pessoal, certo? Então as biqueiras, vocês sempre vão comprar com a numeração das agulhas, a não ser no caso da RL, que vocês podem usar uma agulha, numa biqueira de 9RL, por exemplo, vocês podem usar uma agulha de 11, porque as biqueiras RL, elas vêm um pouquinho mais abertas, pra poder caber a Round Shader também, né? Então, elas vêm com uma opção dessa, mas existem algumas biqueiras específicas, por exemplo, a da Blade, ela é específica, então se ela é 7RL, ela é pra 7RL, só cabe 7RL, não cabe a 7RS, ou uma 9RL, por exemplo, tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho depois. Aí fora as biqueiras descartáveis, a gente tem algumas outras opções. Vocês podem trabalhar com biqueiras de alumínio, que eu não recomendo, por quê? As biqueiras de alumínio, elas são extremas, de metal, essa aqui não é de alumínio, eu acho, ela é um metal comum, de inox, talvez, elas são extremamente pesadas, tá? Muito pesadas mesmo, e a sepsia delas, é muito, muito, muito chata, então, a gente tem que proteger toda ela, fazer a limpeza, fazer o autoclave, e tudo mais, então, é muito trabalhoso, tá? É muito trabalhoso, eu não recomendo vocês começarem com essa. Apesar de economizar bastante, porque vocês vão comprar toda ela de alumínio, inclusive as ponteiras, e vocês só vão gastar com agulhas. Isso é uma coisa bem boa, mas o tempo e o investimento que vocês vão ter com a parte da autoclave e tudo mais, não vale a pena, então, eu recomendaria começar com agulhas, biqueiras descartáveis. Da mesma forma, vocês podem comprar um grip de nylon, tá? Que ele é super leve, muito, muito suave, mas ele sofre do mesmo problema que os grips de inox, de metal aqui, que são muito ruins de tu fazer a sepsia deles, tá? Mas tem essas opções. Pra quem usa essa opção aqui, vocês podem, daí, comprar só os chips, que aí vocês compram só essas pontinhas, tá? E aí vocês trocam as pontinhas, certo? Isso aqui tem que cuidar, até foi bem falado na nossa última live, é... tem que cuidar na hora de tirar, pra ela não sujar aqui dentro, na hora que a gente tira, pra não sujar aqui dentro. Porque esses grips, se eles estiverem muito bem embalados, com filme plástico e tudo mais, a gente consegue reutilizar ele de uma forma um pouco mais tranquila, com um intervalo grande de tatuagem, tá? Mas isso aqui no estúdio não funciona, é muito chato, vocês teriam que ter, tipo, uns oito ou dez, e sempre fazer a sepsia delas, fazer... passar esse material todo no... na autoclave, e isso é um processo bem chato, tá? Aí, a gente vai ter também a opção dos grips pra cartucho, certo? Esses grips pra cartucho aqui, eles vão funcionar basicamente como a pen, certo? Eles têm... Tu pode colocar direto aqui o cartucho, e tem algumas opções. Esse aqui, ela não tem regulagem, então a regulagem toda, ela é feita direto na bequeira, tu sobe e desce a bequeira, e essa aqui, ela tem a catraca, ó, tá? Essa catraca permite com que a gente faça a regulagem da agulha mais funda, ou mais rasa, no... no cartucho, tá? Essas aqui só funcionam com cartucho, tá? Então são grips específicos pra cartucho. Nesses materiais aqui, ó, a gente tem daí a nossa haste, certo? Essa haste vai aqui dentro, e isso aqui a gente usa na nossa máquina. Com isso, a gente consegue fazer com que praticamente qualquer máquina aí, normalmente as rotativas, tenham um sistema de cartucho, aceitem um sistema de cartucho, tá? Então é um adaptador muito legal de ter, mas de novo, tem que fazer toda a proteção dele, toda a proteção com um plástico filme, e cuidar pra não sujar tudo isso aqui, e depois fazer toda a sepsia, é... um processo um pouquinho mais chato, tá? Então sobre bequeiras é isso, tá? Aí a gente vai ter as nossas agulhas, certo? E agulhas a gente vai ter basicamente duas opções. A gente vai ter as nossas agulhas inteiras, com a haste e tudo, tá? E a gente vai ter os cartuchos, certo? Essas agulhas aqui, elas cabem praticamente em qualquer máquina, exceto as pen, e as que já vêm prontas pra... exclusivamente pra cartuchos, né? Mesma coisa de cartucho, ela só vai funcionar se tu tiver um grip pra cartucho, ou se tu tiver uma... uma pen, que aí ela vai ser específica pra cartucho, certo? Nesse caso aqui, o que que eu recomendo vocês? De novo, agulha é um negócio muito pessoal, então é muito legal que vocês usem, experimentem várias marcas, e vejam quais marcas que vocês gostam, mas a gente já pode recomendar algumas marcas que não são boas, que são a Super Sharp, que elas não tem nenhum padrão, tá? As Black Line, elas são muito finas, elas acabam cortando muito, tá? Mas também pode ser que vocês se adaptem, tá? Mas basicamente é importante que vocês primeiro entendam como as agulhas funcionam, isso a gente vai falar sobre na nossa aula sobre agulhas, tá? E aí vocês podem fazer a escolha certa das agulhas. Aí vocês vão optar por trabalhar com agulhas, ou por trabalhar com cartuchos, certo? Isso aí vai ser uma opção de vocês, vocês vão ter que considerar logicamente a questão do custo, que o custo pra trabalhar com cartucho ele é bem alto, né? Mas acaba sendo muito mais prático, tá? Então a gente vai ter nossas biqueiras, a gente vai trabalhar com biqueira ou descartável, ou de alumínio, nylon, ou os nossos grips, certo? Pra cartucho. A gente vai ter as nossas agulhas, que isso a gente vai usar basicamente sempre as mesmas marcas, então a gente vai ter a nossa preferência aqui. Nas biqueiras, aí a gente vai poder trabalhar com os chips, certo? O porta-batoque, falando bem rapidinho dele, eu acho uma coisa bem legal da gente ter, porque ele deixa bem firmezinho os batoques na bancada, e não precisa ficar gastando, passando vaselina embaixo de cada um, colocar cada um ali dentro da bancadinha certinho, pra ela ficar firme. Mas, é um investimento bem barato, bem em conta, eu acho que vale a pena, tá? Mas isso aqui não é essencial. Aí tem a nossa vaselina, tá? A vaselina é uma parte muito importante, por quê? A gente pode trabalhar com uma vaselina sólida normal, mas isso a gente vai ter um gosto muito pessoal. Existe essa vaselina aqui, Sleep Premium, da Electric Ink, tá? Que ela é muito boa, bem, bem, tranquila de usar assim, mas ela não tem nada de especial em relação às outras. O que eu acho legal de usar é a manteiga Easy In, que é uma outra manteiguinha que ela vem numa latinha, que, essa sim, eu acho que ela tem uma textura diferente, ela trabalha de uma forma bem diferente, então, eu gosto particularmente dela, mas isso é um material que vocês também vão usar vários, vão experimentar vários, e vão ver qual que vocês se adaptam, tá? Por isso esses materiais descartáveis de uso contínuo, que eu chamo, são materiais principalmente que a gente vai se adaptando, que a gente vê o que a gente gosta de usar. E aí a gente vai para as nossas tintas, tá? E as tintas, aqui a gente tem um porém, certo? Não existem tintas ruins para tatuagem, elas existem, as tintas, lógico, as regulamentadas, tá? A gente vai ter tintas que vão trabalhar de formas diferentes, que fecham melhor com a nossa forma de trabalho. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com uma tinta, a gente gosta de tintas mais líquidas, tá? A gente pode trabalhar com uma Electric Ink normal para traço, ou uma Viper para traço, elas são bem líquidas. A Everlast, ela já é uma tinta um pouquinho mais espessa, mas ela é muito boa. A Easy Glow também é uma tinta muito, muito mais, um pouquinho mais espessa, mas ela é muito boa. Aí a gente tem o branco da Easy Glow. O branco da Easy Glow, ele é muito melhor de aplicar do que os outros brancos, porque ele não é tão espesso, tá? Mas ainda assim, ele é uma tinta diferente. Mas basicamente, os pigmentos, o que eu recomendaria para vocês? Usem, experimentem variações, e com essas variações, vocês vão encontrar a melhor tinta para vocês. Não tem como eu dizer para vocês, ah, comprem essa, ou essa, ou essa, não. Vocês tem que comprar marcas, que vocês vão se adaptando, experimentando, e vendo como é que é o resultado, basicamente, tá? Isso vai mudar de pessoa para pessoa, porque isso varia com o estilo de tatuagem que tu tem, e isso faz uma diferença bem grande, certo? E aí a gente vai ter nosso papel ectográfico. E o papel ectográfico também, é muito importante a gente ter uma, um gosto pessoal, tá? Esse aqui é o da Electric Ink, tá? É um que eles vendem no site da Electric Ink lá. Eu gosto bastante de usar o da Easy, o Spirit, só que o Spirit ele é bem difícil de passar para a pele, mas eu acho que o resultado dele é muito positivo. Então, uma vez que vocês se adaptarem ao estilo de material de vocês, vocês vão comprar basicamente essas mesmas marcas sempre. Então, vocês sempre vão comprar o mesmo papel ectográfico, a mesma marca de biqueira, as mesmas marcas de agulha, a mesma marca de tinta. Mas isso vai variar bastante do estilo de trabalho de cada um, e de qual material que vocês se adaptam. então por isso é muito difícil recomendar para vocês qual é o material correto, mas basicamente esses materiais aqui vocês vão se adaptar pelo estilo de vocês. E aí a gente vai ter também o nosso transfer, tá? Isso é uma parte muito importante, muito importante mesmo, porque é o transfer que vai passar o nosso decalque para a pele, e vai determinar se ele vai ficar muito tempo na pele ou pouco tempo. O transfer tem que ser aplicado com a pele muito limpa, a gente vai fazer a raspagem da pele com gilete, a gente vai limpar com álcool, vai deixar essa pele bem limpa, seca, para poder aplicar esse transfer. O transfer, eu recomendaria vocês usarem esse, mas tem o da Electric Ink, que também é muito bom, tem várias opções no mercado que são muito boas, mas esse transfer aqui, vocês pagam em torno de R$50, ele dura muito tempo, muito tempo mesmo. No transfer não vale a pena economizar, porque quando a gente compra um transfer muito barato, tipo aquele bastão verdinho, ele é bom, ele funciona bem, mas é muito mais difícil de conseguir deixar um decalque muito bom com ele, e a gente tem um resultado muito melhor e mais duradouro com esses tipos de transfer. Então o creme, aqueles líquidos também, são muito bons, tá? Então esse é um material que não vale a pena investir pouco nele, a gente pode investir um pouquinho mais e ter um material muito bom, e ele dura bastante, então não é um investimento caro, é um investimento que vale muito a pena, tá? Então desses materiais aqui, o que eu recomendaria para vocês o investimento? Logicamente no transfer, tá? Um investimento muito bom. Nas tintas, então nas tintas é importante que vocês no início, experimentem várias marcas de tinta, tenham essa variação, para saber com qual você se adapta o melhor, tá? Mas basicamente é legal começar com tintas um pouquinho mais ralas, um pouquinho mais líquidas, tipo a Electric Ink e a Viper Ink, que são tintas bem boas de começar, tá? Na questão dos bicos das biqueiras, vocês podem iniciar para treino com um grip tipo esse aqui, tá? Que para treino vocês não vão ter toda a questão da sepsia, para treino não em pele humana, obviamente, e fazer um investimento nos tips, porque daí vocês vão pagar muito barato nisso e vão poder ter um grip que vocês vão isolar bem, deixar ele limpo, lógico, né? E poder trabalhar com ele bastante, sem ter um gasto muito alto com biqueiras, tá? Mas em estúdio eu recomendo biqueiras descartáveis. E esses grips aqui, isso aqui já é mais recomendado para quando a gente trabalha com cartucho, já tem uma experiência um pouquinho maior e já sabe que vai trabalhar de fato com isso, porque esse grip ele custa em torno de 300 reais, e esse aqui é em torno de 200, não são materiais baratos, tá? Então acho que é um investimento bem dispensável no começo, tá? E as agulhas, mesma coisa. As agulhas a gente vai ter algumas marcas que são boas de trabalhar, como a Whitehead, as da Electric Ink, as Aston, estão falando muito bem das agulhas da Aston, Supremo, da Supremo, né? Supremo, não lembro o nome da marca. Então tem algumas agulhas que estão falando muito bem, que a galera usa, mas é importante que vocês usem e que vocês experimentem elas e se adaptem com elas, tá? Então basicamente esse é o material que, uma vez que a gente tiver a preferência por eles, a gente dificilmente vai trocar. Então, uma vez que vocês encontrarem as tintas certas, dificilmente vão trocar de marca. Mesma coisa com as biqueiras, com as agulhas, com a vaselina, com o transfer e com o papel ectográfico, tá? Então tudo isso são coisas que vocês têm que ter no kit, para vocês começarem a treinar, começarem a tatuar. O investimento inicial eu acho que vale a pena um grip com os chips, vocês vão economizar bastante a longo prazo, para poder fazer bastante treino. As agulhas variarem bastante as marcas, mas uma hora que vocês encontrarem a marca de vocês, não vão trocar. E as tintas, é aquele esquema, começar com uma tinta da Electric King, ou da Viper Inc, que é bom, porque elas são bem ralas, tá bom? E agora a gente vai para os materiais descartáveis, que são os materiais que a gente tem de uso bem geral, e que daí isso vai variar bastante. A gente até vai encontrar de alguma outra marca, que a gente normalmente não usa, mas não faz muita diferença, porque não seria isso que influenciaria no nosso trabalho, diferente, por exemplo, de uma agulha, ou uma tinta, ou alguma coisa assim. Bom, aí a gente vai ter então, para o final da nossa lista, basicamente esses materiais que a gente vai ter descartáveis, isso lembrando que é para o kit de iniciante, não necessariamente a gente precisa ir para a pele humana com isso, mas é importante ter já esses materiais desde o início, tá? Então vamos lá, a gente vai começar com a questão das luvas, tá? Luva, eu gosto de usar as luvas nitrílicas, elas não tem muita diferença de valor para a luva de látex, e ela não tem aquele pozinho dentro, que a luva de látex tem, ela dura mais, então as duas opções são as luvas nitrílicas, ou as luvas de látex, tá? As de látex normalmente são um pouquinho mais em conta, mas a gente acaba usando elas muito mais, tendo que fazer a troca muito mais, elas rasgam mais fácil, então aqui é um investimento legal de fazer, comprar luvas nitrílicas. Aí a gente vai ter o nosso protetor de máquina e clip cord, esse aqui é o de clip cord e esse aqui é o de máquina, tá? Qual a diferença deles? O protetor de máquina ele é quadradinho assim, a gente coloca a máquina dentro, fecha e deixa a máquina protegida, tá? Isso é muito importante para a nossa máquina não ficar sujando cada vez mais, mesmo nos treinos é importante usar isso, tá? Aí a gente vai ter o nosso protetor de clip cord, que ele vem abertinho de um lado, a gente protege o nosso clip cord também. De novo, para não manter a máquina suja, o nosso material sujo, e para já acostumar a usar esse tipo de material que é indispensável, tá? O que a gente faz? Quando a gente embalar a nossa máquina, a gente já embala com o protetor de clip, perto do protetor de clip cord, deixa tudo isso muito bem embaladinho, muito certinho, já fica bem protegido, tá? Então a gente vai ter o nosso protetor de clip cord, protetor de máquina, álcool 70, tá? Álcool 70 é essencial, é o álcool que a gente usa para fazer a limpeza de basicamente tudo, porque o álcool 70 e não aquele 98%, tá? Porque ele tem a concentração certa de álcool, esse 70%, para matar praticamente todas as bactérias, que fica ali, que é indesejável, e ele não evapora com tanta facilidade, então por isso que se usa o álcool 70 e não o álcool 98, tá? Ou uma porcentagem menor, que daí não teria eficácia. Aí a gente vai ter o papel toalha, papel toalha a gente vai comprar muito, muito, e eu recomendo que vocês comprem o papel toalha Snob, tá? É o que melhor funciona, o que tem o melhor resultado, ele não fica rasgando durante a tatuagem, é muito bom, tá? Aí a gente vai ter, bom, vou partir então para o rolo de PVC, tá? O rolo de PVC, eu acho bem legal esse aqui, que tem a manopla, mas ele acaba sendo muito curtinho. O rolo de PVC a gente usa para tudo, a gente embala tudo com o rolo de PVC, com o filme PVC, tá? Isso aqui a gente vai embalar, desde a nossa bancada, até materiais que a gente colocou na bancada, o nosso porta-batoque, as tintas, a motolia, tudo a gente embala com o filme PVC, por quê? Ele vai proteger essas áreas, para que não tenha nenhum tipo de contaminação, e a gente vai poder pegar elas de forma tranquila. Então a gente vai proteger a nossa motolia e vai poder pegar ela com as luvas sem estar contaminando. Depois quando a gente retirar, a gente vai deixar ela fazer a limpeza com álcool 70 e deixar ela guardadinha, tá? Então isso aqui é muito útil, tá? Aí a gente vai ter, bom, deixa eu ir aqui para a motolia já então. A motolia é legal usar uma com o bico curvo, tá? A motolia com o bico curvo, ela é bem mais fácil de aplicar, mas aqui é onde vocês vão usar a solução de água com sabão neutro. É importante que o sabão seja neutro para não ter nenhum tipo de reação alérgica. Ou vocês podem usar algumas soluções de limpeza para tatuagem, mas eu não recomendo, acho que não faz nenhum sentido, tá? Aí a gente vai ter a bandagem, isso é muito bom de usar, porque dá uma pegada um pouquinho melhor na nossa biqueira, ou no grip, enfim, no que a gente usar. E eu acho que é um material bem bom de usar, bem bom de segurar, assim, então é uma coisa que eu gosto de usar, não é necessário também, tá? Isso é mais pessoal. Aí a gente tem os batoques, tá? E os batoques vocês vão encontrar basicamente de duas formas. Os batoques soltos, tá? Que eles são esses batoquezinhos, pequeno, médio e grande, que a gente vai encontrar de vários tamanhos. E vocês vão encontrar esses descartáveis, assim, que é os ink caps, tá? O que eu acho desses batoques do ink caps? Eu acho que eles são a melhor forma de tu manter, de tu reforçar a tua biossegurança, porque eles são esterilizados, então tá tudo esterilizado aqui dentro. No momento que vocês forem usar, vocês vão levantar aqui, vão abrir e vão usar os batoques. Qual o porém disso? Primeiro que vai usar de quatro em quatro, então se a gente tiver que usar um, a gente vai acabar descartando os quatro, se a gente tiver que usar cinco, a gente vai acabar descartando oito. Então, só que batoque é uma coisa bem descartável, tá? Eu acho que isso poderia ser um valor um pouquinho mais em conta, pra poder ser usado, mas isso aqui é um investimento bom, tá? É muito legal o cliente ver que vocês estão com um batoque, que vai lá e abre, e isso mostra bastante cuidado na biossegurança. De qualquer forma, a gente tem os nossos batoques soltos, tá? Esses batoques, eles têm que ficar protegidos dentro da caixa, e aí a gente só tira quando for usar. Esses, por exemplo, que eu tô mostrando pra vocês aqui, eles vão ser descartados. Então, esses batoques aqui a gente não reutiliza, certo? E nunca jamais reutilizar essas coisas, obviamente, eu acho que isso não precisa nem ser falado, né? Então, esses materiais aqui, fora a máscara, a máscara agora com a questão da pandemia, acho que é bem importante a gente já adotar esse uso da máscara 100%, e as máscaras de tecido, elas são muito boas. Então, é legal a gente ter algumas máscaras de tecido pra ir usando durante o dia, umas 5 ou 6. Usa uma, já deixa ela pra fazer a higienização, bota uma outra higienizada e tudo mais. E assim, a gente sempre tem máscara pra trabalhar e é isso aí, tá? Então, de material descartável, basicamente é isso. A gente tem algumas outras coisinhas, mas o que vocês vão precisar se preocupar é isso, tá? E lembrando que quando a gente for tatuar em pele humana, as coisas tudo mudam, por mais que a gente já vá praticar essa biossegurança antes, mas quando a gente for pra pele humana, a gente vai ter um cuidado muito maior, tá bom? Então, esses aqui são materiais que vocês podem comprar independente da marca, a não ser o Snob, por exemplo, né? Que eu realmente recomendo ele, mas Álcool 70 vocês podem pegar de qualquer marca, o Motolia de qualquer marca, o rolo de PVC de qualquer marca. Isso aqui tudo são materiais que vocês vão usar e vão ter um descarte contínuo, tá? Outra coisa importante de colocar são copinhos de café que a gente coloca pra fazer... pra colocar a água, pra fazer a diluição de tinta ou a limpeza de um bico pra... da agulha quando for de um tom pra outro. Então, são coisas legais de ter. Mas, basicamente, com isso vocês já estão prontos pra começar, tá bom? Bom, então assim a gente conclui a nossa segunda aula, que é essa montagem do kit. E como eu expliquei pra vocês item por item, o que que é importante? É importante a gente focar o nosso investimento naqueles equipamentos essenciais. Máquina, fonte, pedal e clipcord. Aqui que tem que ser o nosso investimento pesado, é aqui que a gente vai ter um retorno muito melhor de não ter que gastar de novo com uma nova fonte, não ter que gastar de novo com uma nova máquina e comprar o material certo, tá? Então, a tarefa dessa aula é basicamente o seguinte. Eu queria que vocês montassem, baseado no que vocês entendem como a melhor opção pra vocês, o melhor material de equipamentos de fonte, máquina, pedal e clipcord. O que que seria o ideal pra vocês, no que que vocês investiriam, caso vocês tivessem dinheiro. Inclusive um pouquinho de tinta, agulha ou biqueira, se usariam grip, se não usariam grip, tá? Isso eu queria que vocês trouxessem pra gente, pra gente fazer um debate sobre isso, ver o que que seria a melhor opção, mas que vocês entendessem basicamente que esse material, ele vai ser variável, uma coisa vai funcionar pra uma pessoa, outra coisa vai funcionar pra outra pessoa. Uma pessoa que quer trabalhar com fine line, ela vai ter um tipo de material diferente de uma pessoa que quer trabalhar com bold line, com um negócio mais tradicional, um negócio assim. Então é muito importante que vocês entendam como funciona isso, aonde tem que ser feito esse investimento principal, que ele é nos nossos equipamentos, nos equipamentos principais, máquina, fonte, pedal e clipcord. E aí depois sim, a gente começa a fazer o investimento, tanto nos testes de tinta, testes de agulha, testes de biqueiras, ou até pra decidir se vai usar um grip, se vai começar a usar cartucho e tudo mais. Então a tarefa dessa aula é bem simples, eu queria que vocês fizessem, trouxessem pra nós, pra gente poder debater sobre isso, e a gente vai falando sobre isso nessa próxima live. Fechou? Então é isso, até a próxima aula. Valeu!